Muito bem, estamos aqui hoje com o Lennon, que é advogado e vai contar a experiência dele aqui com os nossos cursos. Lennon, conta aí pra gente, que cidade e estado você tá, Lennon? Eu tô em São Paulo, capital. Maravilha, e qual que é a linha do direito que você atua? A minha especialização é direito do consumidor, mas eu também tenho uma especialização em direito de trânsito. Mas assim, a minha área de trabalho mesmo, que eu estou na lida mesmo, no dia a dia, é direito do consumidor. Eu sempre trabalhei em direito bancário, eu já fui advogado do Santander, das casas do Grupo Pão de Açúcar. Aí quando eu saí desse grande escritório que eu era associado, eu comecei a trabalhar em favor do consumidor. Eu só virei do outro lado da mesa, em vez de estar pro lado do banco, estou do lado do consumidor. E de lá pra cá, sempre nessa área de direito do consumidor mais. A advogada acaba fazendo um pouquinho de tudo, mas 90% do que eu faço é dentro do direito do consumidor. Que legal, cara. Legal essa história, hein? Você já esteve do lado de lá, agora tá do lado de cá, né? Faz muita diferença, né? Conhece bem os processos. É, porque quando a gente sai da faculdade e pega a OAB, a gente não tem experiência e acaba trabalhando pra grandes escritórios, né? Ganhar um associado, né? Ganhar mal e tudo, mas você acaba adquirindo uma experiência. E nessa, eu fui defender banco. E na faculdade eu sempre falava com meus colegas, eu nunca vou defender um banco. E acabei defendendo um pouquinho. É, nada como a necessidade e o trabalho, né, cara? É isso aí. Fácil. Muito bem. Bom, e a gente se vê agora de frente com o mundo digital e as possibilidades de trazer novos clientes e trazer pessoas de potencial pra contratar nossos serviços. e aí você chegou aqui no Desafio Mais Clientes, comprou o curso. E conta um pouquinho dessa sua experiência, como é que foi? A partir do momento que você comprou o curso e começou a estudar, como foi? Certo. Eu, assim, né, eu... Quando eu tava trabalhando pra uma empresa, né, do lado do consumidor. Aí eu saí dessa empresa, né, e veio a pandemia e transformou um pouco a equivocacia também, né? A gente já tem uma experiência... O processo em si já é digital. Mas a parte do atendimento ao cliente era mais olho no olho, né? Aí mudou tudo. E nisso eu comecei a buscar alternativas, né? Eu com o meu próprio escritório, precisando, né, chamar o cliente, mas de uma forma ficta, né? Sim. Eu comecei a estudar, eu comprei um curso de Google Ads, né? Só que eu apliquei o conhecimento do Google Ads, mas eu achei o custo muito alto. Sim. Muito alto do Google Ads. E eu achei que também a ferramenta exige um pouco mais de técnica, né? A pessoa tem que entender mais. Pelo menos, assim, eu precisava de um resultado rápido. Certo. E o Google Ads não me deu isso. Por exemplo, eu deixei uma campanha rodando por 15 dias, cerca de 20 pessoas me procuraram. E mesmo dentro dessas 20 pessoas, não era o perfil do cliente que eu estava buscando. Certo. E olha que eu coloquei 7 mil palavras negativas lá pra não vir uma... Caramba. Eu achei muito complexo. Nesses 15 dias eu investi 500 reais, assim, e não tive... Nada. Nada, assim, de... Aí, né, no Facebook começou a aparecer a sua campanha, né? Aí o primeiro vídeo que eu vi, eu não assisti até o final, porque eu vi, assim, a estrutura do vídeo, e eu com uma postura meio preconceituosa, eu achei que o curso ia ser caríssimo. Eu falei, ah, não, vai ser uma paulada esse curso. Só que aí começou a insistir, né? Aparecei vários anúncios seus. Aí uma palavra, uma frase sua que... De um desses vídeos seus que me chamou a atenção, é... Você falando que não precisava pra você ter resultados fazer um milhão de posts no Instagram, no Facebook. E eu, assim, eu admiro quem faz isso, né? Eu sou uma pessoa mais reservada. Eu não gosto de aparecer tanto, assim, né? Então, eu tenho essa dificuldade de ficar postando, por exemplo, um vídeo meu no Instagram. Você não vai achar. Entendi. E isso que me chamou a atenção. Aí você, nesse post, você falou, ó... Você precisa de um anúncio bom. Aí foi aí que eu falei, ah, não, vou ver. Aí eu vi o custo muito baixo também e resolvi comprar. Já assisti a primeira vez, ou já gostei de cara. Assisti duas vezes. E na terceira, aí eu fiz da forma que você tinha sugerido, de assistir pelo WhatsApp e já com o computador do lado, já montando a campanha. Aí eu fiz as duas primeiras campanhas. Só que as minhas duas primeiras campanhas não foram de sucesso. Mas, porque, até por conta de um detalhe que você tinha mencionado em uma das aulas. Você tem que se preocupar também com o nicho que você tá... Eu escolhi um nicho muito peculiar, assim, pra alcançar um determinado tipo de pessoas que eu não tive resultado. Certo. Perfeito. Não, tudo bem. Aí eu resolvi um outro nicho que, meu, todo mundo tem esse problema. Que é a parte aí de empréstimos, né? A pessoa tem um problema com empréstimo. Aí, meu, essa campanha... Eu tenho três campanhas de empréstimos no ar aí. Certo. E é... Eu até anotei aqui pra não me esquecer. Só que já deu uma mudada nos números, porque hoje já... Eu comecei dia 27 a primeira de empréstimo. Certo. De lá pra cá, já 84 pessoas entraram em contato comigo. Só que atualizando, né? Só hoje já foram 11 pessoas entraram em contato comigo. Então já... Mas, olha, tem 10 dias isso, cara? Dia 27 até hoje, que é dia 8? Exatamente. 10 dias, 84 pessoas mais 11. Mas os primeiros dias... Oi? 84 mais 11? Não entendi, desculpa. 84 pessoas mais 11 de hoje, é isso? Isso, exatamente. Caramba, quase 100 pessoas. Só que assim, a primeira semana, os primeiros 5 dias foi devagar, assim, né? Normal. Mas esse final de semana teve um boom, assim, inacreditável. Segunda-feira, eu atendi quase 30 pessoas, assim. Aí eu vi que eu tinha um problema agora, né? Como atender essa demanda? E agora eu estou me adequando aqui pra tentar atender esse pessoal, né? Que legal. E assim, desses 84, aí entra naquela parte do funil que você disse, né? Do funil. Dessas 84, assim, ainda eu não fechei nenhum contrato. É porque, assim, né? Como é uma coisa meio peculiar, assim, é que a gente tem que trazer o contrato, né? A gente tem que analisar o contrato e dar uma resposta que, às vezes, a pessoa nem acha que, só porque ele está pagando um valor alto de parcela, ele acha que o juros é abusivo, né? Não é essa matemática, né? Você tem que ver e comparar com o banco e tal. Que legal. Então, aí eu tenho uma... Deixa eu só pegar aqui minha agenda. Sim. Dessas 84 pessoas, eu considero, assim, de resultado, assim, já quase que caindo no funil. Uma, duas, três, quatro, cinco. São sete pessoas, assim, que eu acredito que... Vão vingar em cliente. E tem um direito a se buscar e eles se interessaram muito e que vão retornar aqui presencialmente no escritório. Que legal, cara. Vamos olhar o teu funil, então. Você trouxe 84 pessoas, atendeu todo mundo, falou com as pessoas, entendeu os casos. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, as pessoas chamando. Primeiro o WhatsApp, aí depois as pessoas que já começavam a se interessar mais pelo assunto, eu já ligava, já fiz ligações. Eu falei bastante. Segunda-feira eu falei bastante no telefone. Legal. E duas pessoas, assim, que mesmo anunciando pela internet, eu meio que foquei na meio que regional, eu quero ficar meio regional mesmo, né? Aham. Aí umas duas pessoas que residem aqui próximo do escritório já se manifestaram no sentido de, ah, eu gostaria de conhecer o senhor pessoalmente, né? Aí eu agendei aqui. Uma vai vir a semana que vem, né? Eu acho que depois do dia 18 aí. E um já veio na sexta-feira. Aí ele já trouxe a documentação, eu analisei, já tenho a resposta e ele vai retornar depois. Que legal, que legal. A gente pode dizer que você teve aproveitamento de praticamente 10%, né? De 84 pessoas, 7 agendamentos que você fez aí. Com pessoas em potencial, né? Que tem aí algum direito, como você disse. E, Leandro, por cima, eu sei que os valores podem flutuar e variar muito, mas por cima, se você fechar esses 7 clientes que estão aí já mais próximos de você, mais ou menos quanto você acredita que você vai ter em retorno de dinheiro? Por cima. Olha, eu geralmente eu cobro a consulta, assim, quando o cliente me traz o contrato, eu já cobro pela análise do contrato. Porque tem muito curioso, né? Tem pessoa que, como eu disse, né? Acha que tá pagando uma parcela alta, mas você vai ver o contrato... Tá justo, né? Pode acontecer. É raro, mas acontece. Eu cobro, geralmente, a consulta. Certo. Eu cobro 97 reais pela consulta só pra eu analisar o contrato, porque é coisa de bater o olho, praticamente, pela minha experiência, né? Coisa de bater o olho. Legal. E, assim, geralmente eu cobro 10% do valor do crédito que a pessoa tá querendo buscar, por exemplo. O cara tem um contrato só de 10 mil reais, né? Eu já cobro 10% desses 10 mil reais. Perfeito. O cara tem um contrato um pouco menor, mil reais, aí eu já cobro um valor mínimo, porque aí já fica muito baixo o valor de honorários, né? Certo. Aí eu estabeleço um mínimo de pelo menos 600 reais, assim, pra fechar o contrato. Pra poder dar play, pra iniciar o negócio ali. Legal. Quantas avaliações essas você já fez? Já chegou a fazer alguma avaliação valendo dessas aí? Como assim, né? A avaliação de contrato, essa avaliação de 97 que você falou, já fez? Sim, assim, a média aqui desses casos aqui vai ser 1.200 por contrato, assim, a média. Um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos. Uau, sensacional, sensacional. O curso tá mais que pago já, então, Leandro? Ah, com certeza. Ah, pra ser sincero, esse curso foi um dos que eu gastei menos, investi menos, né? Sim. E foi o que me deu mais satisfação, porque nessa pandemia eu facilmente, eu investi muito em estudo nessa pandemia, né? Eu moro na capital, eu trabalho na capital, eu moro aqui perto do escritório. Aham. Quando se iniciou a pandemia eu fui morar no litoral, né? Porque por conta da internet a empresa que eu trabalhava me propiciou, né? Eu trabalhava dessa forma. Aí eu investi em estudo. Fiz três pós-graduações nesse meio tempo. Caramba, estudou muito. Cursos de extensão eu fiz um monte. Inclusive o de Google Ads, que foi caro. E assim, né? Só que o Google Ads sempre tem um mais, né? Aí, assim, eu, pelo menos minha experiência particular não me trouxe um retorno que eu gostaria, assim, né? A gente quer ver resultado, querendo ou não, quer ver resultado. Lógico, lógico. E o seu curso, assim, eu meio que comecei a campanha. Ah, vamos ver como é que vai ser, né? Sabe? Tipo, como um teste, né? Descrente. Vamos ver o que vai dar isso. E já foi dando certo. Eu tenho outras propostas de trabalho que eu vou utilizar da mesma ferramenta. Essa que eu fiz o teste, que é o dos empréstimos, no caso, não é o que eu quero mexer. Só foi um teste, assim. Como tá dando certo, eu vou manter, pelo menos, essas campanhas ativas e vou testar em outras. Eu tenho infoprodutos, né? Pra vender também. Eu tenho dois que ainda estão na caixola, né? É que não tá dando tempo de colocar no papel, né? Mas eu vou colocar em prática e tentar fazer essa venda através dessa forma que você nos ensina aí, seus alunos. Legal, cara. Você vê assim, o conhecimento agora é seu. Você aplica onde você quiser, no modelo que você quiser. Você entendeu o mecanismo. Você viu que é fácil, prático e com pouco investimento, né? Você não precisa investir muito pra começar. Pra as pessoas começarem a enxergar. E a sensação. Imagina, 84 pessoas que nunca te viram na vida, clicaram num anúncio, né? E assim, oito, tudo bem? Como funciona o seu trabalho, né? As pessoas, literalmente, o cliente, ele vem, ele bate na tua porta, né? Aham, sim. Ah, o meu, eu assim, eu nunca fui muito de mexer em redes sociais. Eu sempre fiz o basicão, assim, sabe? O meu Facebook, ele, de zero, assim, né? Porque não tinha uma movimentação. De zero, ele teve um alcance de 8.650 pessoas. Olha só. Nesses dias, nesses poucos dias. E na sua região, né? Porque você mexeu aí na sua região, né? É, eu, essas três campanhas. Mas uma, eu delimitei o estado de São Paulo inteiro, né? Aham. Aí outra, eu já diminuí um pouco o alcance, mais capital, um pouco do interior, litoral. E o outro, eu deixei mais capital, assim, no alcance, assim, vai de 50 quilômetros, né? Certo. Naquele ciclo. Aham, no raio lá. É. Legal demais. Mais ou menos isso. Olha quanto a gente teve. E olha assim, né? Uma coisa que eu achei que poderia ser um problema é na parte dos copies. Quando você fala de copies. Porque a OAB, até que aqui no estado de São Paulo, ela permitiu que o advogado impulsionasse as suas publicações. Antes, você podia só fazer pelo Google Ads, que é uma campanha passiva, né? Não ativa. Aí a OAB, ela permitiu que o advogado faça o impulsionamento de publicações. Só que é uma coisa muito restrita. Não pode ter aquele caráter de propaganda. Então, o copy eu tive que fazer com caráter informativo. Eu fiz um post, né? Eu coloquei uma situação lá. Aí a pessoa que lê, ele, caramba, eu me enquadro nesse problema. Aí ele clica no WhatsApp, lá no botãozinho, né? Não tem aquele negócio de, é, venha que eu sou o melhor da região. Isso não pode. É a OAB veda, né? Mas eu achei que talvez fosse um problema. Eu falei, putz, porque as pessoas não têm aquele hábito de ler, né? E o informativo, pra você ser claro, talvez, às vezes, acaba ficando... Um pouco mais longo, é. Mas mesmo assim, eu fiz uma coisa... Eu tentei ser o mais sucinto possível. Uma informação clara e precisa. E diante dos termos da ética, né? Da OAB, pra não me prejudicar. Mesmo assim, deu certo. Perfeito. Até o momento... Tem muitos advogados que me perguntam, né? Ah, o curso funciona pra mim? Porque a OAB tem muitas restrições e tal. Eu falo, olha, eu tenho centenas de alunos advogados, né? Nenhum me relatou problema até hoje. Ninguém chegou e falou, olha, se eu fiz a campanha, deu problema com a OAB. Porque eu sempre explico. Olha, tem coisas que você não pode falar, nem prometer. E quem vai saber disso? Você que é o advogado sabe que você pode ou não pode. Eu tô dando uma ferramenta na sua mão, que é... Eu faço você aparecer pra milhares de pessoas que você seleciona todos os dias. O que pode ou não escrever ali, você vai saber de acordo com a OAB. Mas não é complexo. Você fez um informativo, a pessoa se enquadrou naquela situação, na narrativa que você colocou, se interessou, entrou em contato. Dali pra frente, negociação. Aí é a venda de serviço. O anúncio em si acaba ficando passivo, né? A pessoa vai ler e, poxa, que legal, né? Acho que eu me enquadro nesse problema, né? Vamos ver o que é, né? É meio que a pessoa quer ver se ela se enquadra, né? Ela não objetivamente é uma propaganda de que, ah, vem aqui que eu vou resolver, né? Sim, sim, sim. Eu explico, né, um problema que existe e que pode ser solucionado. Existe uma solução pra aquele problema. É a pessoa que se enquadra naquele assunto, ela vai atrás, exatamente. É como se alguém tivesse vendo uma entrevista... Tem uns curiosos, né? Sempre tem. É como se alguém tivesse vendo uma propaganda sua na TV. Você deu uma entrevista pro Fantástico, falou sobre um assunto informativo, aí apareceu o seu nome na propaganda, a pessoa fala, pô, quero falar com o Leão aqui. Ele entende do assunto, aí vai atrás de você e contrata. Simples assim, né? Exatamente, é isso mesmo. Que sensacional. Exatamente isso. Muito legal. Fala aí, os advogados que estão com receio, que estão com medo, entra ou não entra? Faça o curso do Cassino, faça. Que conselho você dá pra eles agora? Ah, eu acho que hoje a gente... Nós, né, todos nós entramos num mundo totalmente digital, assim, né? Eu acredito, assim, que... Inclusive, né, a OAB poderia flexibilizar até mais, porque a gente está numa outra realidade, né? Totalmente. Mas pra... Por exemplo, o meu escritório aqui, o ABR já tem um mês, que está com uma porta aberta. Físico, né? Eu esperei bastante a... Entrar um pouco na normalidade, né? Mas mesmo assim, ó... Um mês, entraram cinco pessoas aqui no escritório. Imagina como é que você vai manter. E essas cinco pessoas é aquilo, né? É... Você atende, não tá com os documentos, aí a pessoa vai embora. Aí não volta, vai. É difícil. Essa nova realidade está muito difícil, assim, se você for apostar só no físico, no atendimento físico. Eu gosto, assim, de olhar no olho da pessoa, a conversa desenrola melhor, né? Você acaba criando um laço com o cliente, né? Sim. Mas hoje, hoje a gente está num mundo digital e que a internet é a coluna dorsal disso tudo. Eu acho que, no meu entendimento, eu apostei, né? Uhum. Nisso. E eu estou colhendo, pelo menos, os frutos iniciais aí, a perspectiva aí... E aquela perspectiva, né? De saber que vai dar certo. É muito grande. É como se fosse... Abriu pra mim uma luz no fim do túnel. Eu sugeria, né? Aos colegas advogados, né? Que o investimento não é alto e pode apostar que o retorno é... O WhatsApp, que nem você falou, não para. Eu imaginei que não era desse jeito, não. Não para. Toda hora, à noite, à noite. Aí eu tive... Até nessa parte, eu não tinha essa habilidade. Eu não sabia que dava pra ser colocada aquelas mensagens automáticas. Até isso, eu tive que... Eu coloquei lá a mensagem automática, né? A partir das 18 horas, assim, né? Sim. Eu não posso atender no começo. Pra otimizar o atendimento, né? E colocar, porque à noite... À noite, eu acho que é onde tem os picos. Das 18 horas até às 11 da noite, assim, ó. O negócio pega. E final de semana. Bastante. Final de semana. Sábado e domingo passado, meu telefone não parou. Olha, que maravilha. Agora, assim, né? Você trouxe aí, você falou, cinco pessoas no escritório, no físico, e quase cem vindas do digital, né? Que também é uma forma de escritório. Você é com o escritório digital. Imagina se não tivesse essa possibilidade digital, né, cara? Quanto tempo você consegue durar com o escritório aberto, né, cara? É, as contas... As contas... O cliente demora pra vir, mas a conta chega no dia certo, né? É, isso aí. Já seria muito difícil. Legal demais, cara. Hoje, a própria empresa que eu trabalhava já era bastante digital, assim, eles... O atendimento era... Tanto que a empresa lá, a gente trabalhava com juros também, negócio de financiamento de veículos, de imóveis. Tanto que lá a gente atendia o Brasil inteiro, né? Então, já era digital até um pouco antes da pandemia, né? Esse tipo de ação judicial, assim, a parte que eu trabalho, assim, é muito raro ter audiência... Audiências, né, aqui no fórum. Muito raro. Porque é contrato a questões contratuais, não prova testemunhal, né? Então, não há essa necessidade de ter audiência. Então, facilita bastante essa parte digital, né? Porque às vezes a pessoa pensa, pô, mas você... Vamos por um cliente lá da Bahia, me liga. Pô, mas como que vai ser, né, você estando aí, né? Aí eu tenho que explicar, né? A ação em si é toda digital, não vai ter essa, né? Olha que legal. Você não tem limitação, você pode anunciar pro Brasil inteiro, né? É, dá pra fazer pro Brasil inteiro. É que eu optei por atender só São Paulo, assim, porque eu... Se houver a necessidade de um deslocamento, eu consigo, né? Dentro de São Paulo, facilita. Mas, assim, eu preferi ficar uma coisa mais regional mesmo. Mas não descarto a possibilidade de abrir pra outros estados, né? Legal demais, cara. É uma questão de escolha pessoal mesmo, assim. Não é nem por conta da restrição do anúncio, né? Lá você escolhe aonde, né? Sim. Legal demais. Ah, só pra... O custo que eu tive até agora do Facebook foi de R$260,00. R$260,00 pra trazer quase 100 pessoas pro funil? Sim. R$260,00. Uau. Minha primeira campanha, eu segui a sua sugestão lá, né? Acho que foi R$6,00, né? Isso, o mínimo ali pra começar. Aí a primeira já foi dando certo. Eu falei, ah, vou aumentar, né? Aí a segunda eu coloquei a R$8,00. E a última que eu fiz, que é a que já superou as outras campanhas, eu coloquei R$15,00. Legal. Já superou. Ela já teve uma procura maior. Muito bom, muito bom. Só hoje você falou que foram 11 pessoas chamando. 11. 11, 11 pessoas. Muito bom, cara. Muito bom. 11 pessoas. Cara, continua compartilhando comigo os seus resultados aí. Tô sempre aqui. Manda ali pelo Instagram. Tô sempre à disposição. Gosto de acompanhar resultados de aluno aqui. Fico feliz com o que tá acontecendo com você. E, cara, você tem o controle na mão agora. Você já entendeu o poder na mão. Você decide o quanto investir, quantos clientes vão te chamar, o quanto você consegue atender. Foi engraçado, Leandro, que a Paula falou pra mim, assim, 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 ó, o aluno nosso que é advogado falou que vai te processar. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer, né? Porque tá chegando muito cliente pra ele agora. Cara, foi muito legal essa mensagem. Muito legal, muito boa. É, você cumpriu com a promessa. Teve um anúncio seu aí, porque eu ouvi vários, né? Vários, não sei, uns três ou quatro seus anúncios diferentes, né? Aí, em um deles, você comenta que o WhatsApp não vai parar. Não vai parar. Foi como se você tivesse dado uma promessa mesmo, assim, e se concretizou. Eu achei demais. Boa, boa. Isso que importa. Eu já até comentei com outros colegas meus, assim, eu vi um amigo meu, acho que foi na segunda-feira. Ele é advogado também. Só que ele é que nem eu, assim, né? Ele não gosta muito de aparecer, né? Aí eu comentei sobre o seu curso. Falei, ó, procura o Cassinho aí, que... Vai resolver. E é um curso curto, né? Não é aquela coisa, você fica semanas aí... Nada, você faz de um dia pro outro. Rapidinho. Rapidinho. Fácil o entendimento. Até a atualização lá, quando você, quando eu assisti a primeira vez, o Facebook tinha um design, né? Um layout lá, é. Um layout diferente. No meu já era o da atualização. Aí, logo na sequência, você já tinha a parte da atualização, né? É. Eu tava acompanhando, você sabe, eu... Putz, e agora? É diferente isso, né? Aí, logo na sequência, você já estava falando da atualização, mas é muito simples as ferramentas. É que nem você falou. É só você ir acompanhando os nomes. Exato. Muda uma coisa, a outra... Exato. É muito fácil. A lógica é a mesma, os nomes são os mesmos. Só muda um pouquinho o lugar, ficou mais escuro, ficou mais claro, mas a lógica é a mesma. Muito bom, meu amigo. Obrigado aí pelo depoimento, pelo bate-papo, viu, cara? Sensacional. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí, eu fiquei muito feliz com o convite. É a primeira vez, assim, que eu me exponho, assim, na internet, assim, né? De conversa, uma conversa, assim, né? De outras coisas, assim. Fiquei muito feliz, assim, inclusive pelo seu contato direto, assim, a gente... Às vezes a gente compra um curso, aí tem algum problema, uma questão que você tem acerca de uma aula e a pessoa que te... você sabe que a pessoa que te responde não é o professor. É difícil, assim, e esse contato direto eu achei demais. Falei, caramba, quando veio o seu áudio eu fiquei muito feliz. Caramba, o cara realmente é preocupado com o resultado dele. Sou, cara. Muito bom, assim. Vou recomendar sempre você aí pra quem... Que legal. Pra quem precisar, assim, de uma dica de Facebook, assim, de divulgação. O melhor curso que eu já vi. Bom demais, bom demais. Muito obrigado, viu, Leandro? Tamo junto a qualquer coisa, vai compartilhando os resultados e vamos avançando. Forte abraço, viu, cara? Obrigadão. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu. Parece bom demais pra ser verdade, não é? Mas essa história é real. E olha só, se eu te falar que você também tem as mesmas chances, a mesma possibilidade de ter resultados como esse. Isso te interessa? Bom, se você precisa ter mais clientes, quer ter mais clientes e quer usar a força dos anúncios online e da internet pra isso, eu posso te ajudar. Na descrição desse vídeo tem um link pra você conhecer os meus cursos e treinamentos. Então, vem pro lado de cá. Tô te esperando.